Olá galerinha, tudo bem? De volta ao nosso canal, de volta aos nossos vídeos semanais, tá? De produtos de cabelo Espero que vocês tenham gostado, tá bom gente? De todas as propostas que eu já vim trazendo até agora Se vocês querem ver algum produto novo, vocês têm alguma dúvida, pode deixar nos comentários, gente, que eu respondo, tá bom? Sem problema nenhum, quer que eu trago algum produto que vocês acham que é legal, mas você está com medo de comprar e testar Pode me falar que eu trago, tá bom gente? Então já deixa seu like, assiste seu vídeo até o final, tá bom? Compartilha com as clientes ou com as amigas, com as parentes, com as amigas do serviço, com o pessoal da família Com todas as pessoas que você conhece, compartilha aí gente, porque saber de cabelo nunca é demais E nós mulheres adoramos esse tipo de coisa, né? Então a minha proposta é pra trazer pra vocês conhecimento Sobre como vocês tratarem o cabelo de vocês em casa Lembrando que não substitui o tratamento que é feito aqui no salão, gente As coisas que eu faço aqui no salão são produtos profissionais voltados para cada tipo de cabelo Os produtos que eu menciono nos vídeos são coisas que vocês podem comprar em perfumarias, em farmácias, na internet Pra vocês tratarem o cabelo em casa, mas não vai substituir o tratamento que é feito no salão Que é só manutenção, então são hidratações pra vocês usarem em casa, tá bom? Então essa é a proposta dessa semana é o que? Produtos para as minhas clientes e as pessoas que estão assistindo os vídeos Cacheadas, né? Porque às vezes começaram a falar Mas eu tenho produto pra cabelo cacheado e os cabelos cacheados fazem o que? No vídeo anterior eu falei pra vocês que vocês podem usar outras hidratações no cabelo Mesmo seu cabelo sendo cacheado e hidratação não sendo voltado pro cacho Porque eu já falei que o cabelo precisa, né? De nutrição, de reparação, de cauterização Que às vezes os produtos pra cabelo cacheado não devolvem isso, eles não tem essa função Eles só realmente hidratam o cabelo Então você pode usar outra máscara que não é pra cabelo cacheado Pode usar normalmente e a finalização que você finaliza de acordo com o seu cabelo Então você vai finalizar com o seu liven pra cabelo cacheado, com o seu creme de pentear pra cabelo cacheado Mas a hidratação não precisa ser necessariamente voltada pro cabelo cacheado, tá bom? Então a minha proposta dessa semana é pra cabelo cacheado Eu trouxe um colágeno hidratante e um creme de pentear, tá? Então a proposta dessa semana eu trago a linha da Ciage, do Revela Cachos Olha que embalagem linda, gente, essa corzinha maravilhosa, né? Eu trago essas duas propostas pra vocês que são finalização pro cabelo Então finaliza com colágeno ou finaliza com creme de pentear, tá? Então são finalizações, então você usou qualquer outra das hidratações que eu trouxe aqui no canal Pode usar tranquilamente e a finalização que você finaliza de acordo com o seu tipo de cabelo Então trouxe essa linha da Ciage, tá, gente? Eu sou consultora Eudora Então por isso que às vezes eu trago os produtos da Eudora pra vocês Porque eu acabo fazendo uso dos produtos pra testar Pra ver se realmente é bacana Porque às vezes as clientes perguntam Você sabe se é bom? Então a linha da Ciage é uma linha completa Que tem pra todos os tipos de cabelo E essa linha do Revela Cachos, ela tem shampoo, tem condicionador Tem máscara hidratante Tem spray de finalização, que é o day after Que é pra ativar os cachos, entendeu? Tem olhinhos pra cabelo cacheado Então é uma linha super completa Então a linha da Ciage, ela tem pra cabelos cacheados, pra cabelos lisos, pra cabelo com frizz Então é uma linha muito completa E todas as linhas vêm bastante produto Essa semana eu trouxe esses produtos pra vocês Pra finalização de cabelo cacheado Então vocês podem usar qualquer uma das máscaras que eu citei aqui no canal Se você tem cabelo cacheado E finalizar o seu cabelo com produto pra cabelo cacheado Porque a máscara não precisa ser necessariamente pro cabelo cacheado Porque a máscara do cabelo cacheado vai fazer o que? Manter a hidratação do cacho E às vezes formar o cacho Porque às vezes a pessoa tá em transição capilar Ou às vezes não tem o cabelo tão cachado como gostaria Então as máscaras pro cabelo cacheado, elas ativam isso Mas aí as outras coisas acabam perdendo Então você precisa repor aminoácidos, as proteínas, os minerais, os óleos pro cabelo Então só isso, as outras hidratações vão dar Cauterização, reconstrução do fio Então só isso, os outros produtos vão dar Infelizmente os produtos pra cacho não tem essa função Então essa semana eu trouxe essa proposta de finalização pra cabelo cacheado Vou mostrar pra vocês O meu tá no fim, tá? Porque eu uso pra finalizar os cabelos cachados das clientes aqui no salão Então ó, vem com a proteçãozinha Igual eu mostrei pra vocês O cheiro, aquele cheiro encantador Maravilhoso da vida Que vocês sabem, quem usa produto da Eudora sabe E esse cheiro fica no cabelo Vem uma proteçãozinha, ó E ela é transparentezinha, ó Tá vendo? A minha tá no fim, ó Não sei nem se vai dar pra vocês verem É realmente um colágeno, né? Eles falam aqui que é um tratamento de colágeno Dois em um, trata e modela Textura gelatinosa com efeito mate Pra cabelos ondulados, cachados, crespos e em transição Então você finaliza o cabelo com ela Dá aquele efeito tipo que parece que passou gel no cabelo Fica mais durinho mesmo Mas aí eu falo pras clientes o que? Espera o cabelo secar Depois que secar, vocês fazem aquilo que vocês fazem No cabelo cacheado, né? Que vocês ficam pondo assim pra cima, né? Ativando os cachos, né? E aí vocês fazem isso Porque vai tirar aquela texturazinha de cabelo mais durinho Vai deixar macio e vai deixar cacheado Então assim, é bem bacana Essa proposta, sabe? Do Revela cachos, tratamento de colágeno Então pra finalizar um cabelo cacheado Isso aqui é maravilhoso Tem que contar que esse cheiro é muito maravilhoso Que fica no cabelo, tá? Ela é livre, tá gente? Ela é liberada, tá? Livre de pretolatos, sulfatos e parabenos Então quase todos os produtos pra cabelos cachados É livre dessas substâncias Porque fazem muito mal pro cabelo Cabelo de qualquer pessoa E pro cabelo cacheado faz mais ainda Por causa que Não ativa o cacho, né? Então todos esses produtos pesam demais no cabelo Não deixa o cabelo cacheado Com aquele balanço Com aquele volume que as cachadas gostam, tá? Então essa é a minha primeira proposta De finalização pra cabelo cacheado E agora tem o que? O creme de pentear Pra cabelos cacheados da mesma linha Olha gente, essa embalagem de 500 gramas Então isso é bem bacana Então essa embalagem é que vende mesmo na revista Pra vocês comprarem Então é deste tamanho mesmo, tá bom? Olha essa corzinha muito linda Esse azulzinho Tiffany, né? E também é livre, tá? Ela é liberada, é livre de pretolatos, sulfatos e parabenos Vou mostrar pra vocês, ó Também vem a proteçãozinha, ó Que acabou ficando aqui na tampa Ai, esse cheiro é maravilhoso, gente E olha como que ela é, ó Tá vendo? A minha já tá no fim, mas ó Vocês podem ver, ó Ela é bem branquinha, ó Extremamente consistente Ela não escorre do pote, ó Então ela rende bastante Pra você cacheado aqui Que é viciada no creme de pentear Quer tomar banho com o creme de pentear O Ciage é pra você, entendeu? Porque tem uma embalagem bacana de 500 gramas Tá bom? E deixa o cabelo muito, muito, muito bacana Tem uma definição legal Eu vendo bastante dessa linha aqui As clientes cacheadas gostam Sempre compram pra testar e acabam gostando Tá? Então, assim, a proposta dessa semana é essa Tá? Pra vocês que tem o cabelinho cacheado Pras minhas clientes, né? Do cabelinho cacheado E você que não é minha cliente Que é cacheado E às vezes não sabia que você poderia usar Outro tipo de máscara e só finalizar com o cabelo Finalizar o cabelo com o produto pra caixa Agora você já descobriu, entendeu? Então compra aquela máscara potente mesmo Aquela máscara bafônica E finaliza com os produtos pro cabelo cacheado Ou um leave, ou um creme de pentear Ou uma máscara de colágeno Ou um spray volumizador Então, assim, tem muitas opções bacanas Pra finalizar cabelo cacheado Hoje em dia tem produtos muito bacanas Eu tenho uma linha aqui que eu conheci há pouco tempo, né? Porque eu faço cronograma capilar pra cabelo cacheado Eu conheci há pouco tempo porque eu tenho uma cliente Que fez o pacote pra cabelo cacheado E eu tinha que entregar produtos Que tivessem resultados, né? Eu já tinha ouvido falar dessa linha Porém eu não tinha comprado nada ainda dela Que é a Deva Curse Então, gente, é uma linha bafônica pra cabelo cacheado Tem muitos produtos bacanas É uma linha importada O valor não é muito acessível Mas, tipo, vale muito a pena Porque eles realmente entregam o que promete Então são produtos de altíssima qualidade E eu gostei bastante A minha cliente que tá fazendo cronograma capilar Amou Então são propostas bem bacanas, tá? Mas aí a gente vai testando, né? Tem que testar Então a minha proposta dessa semana É a linha Ciage Revelo Cachos Tratamento de colágeno e creme de pentear Então, finalização pro cabelo cacheado Pode usar um shampoo hidratante pro cabelo cacheado Usa aquela máscara que faz aquele tratamento um pouco mais intensivo E finaliza com os produtos pro seu tipo de cabelo, tá bom? Então a minha proposta dessa semana foi essa, gente Espero que vocês tenham gostado Vou trazer mais opções de outros produtos Pra outros tipos de cabelo Porque elas ficaram falando Você só traz coisa pra cabelo liso Porque seu cabelo é quimicamente tratado Você faz as coisas de acordo com seu cabelo Não, gente Não é porque a grande maioria das pessoas tem o cabelo, né? Alisado, né? Então, inclusive eu Porque eu faço uso, né, gente? De progressiva e botox sem formol Tá bom? Mas aí também vou lembrar das minhas amigas cacheadas Tá bom, gente? Então essa é a proposta dessa semana Deixa seu like, tá? Compartilha o vídeo até o final Ó, meu dedo manchado, gente A vida de cabeleireira, gente A mão fica só Jesus na causa E aí Compartilha o vídeo com as amigas, tá? Compartilha com todo mundo aí Faz meu canal crescer, gente Me ajuda bastante aí, tá? Deixa seu like Se inscreve no canal, gente Porque é muito importante vocês escreverem Às vezes eu vejo um monte de visualizações nos vídeos Só que não tem muito inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Vocês sempre vão saber quando eu posto um vídeo novo Se se interessar, assista, tá bom, gente? Então, muito obrigada Alguma dúvida Pode deixar nos comentários que eu respondo, tá bom? Quer que eu traga algum produto Alguma coisa que vocês não conheçam Ah, eu vi falar desse produto É bom, não é? Pode perguntar e eu respondo, tá bom, gente? Beijinhos Tchau, tchau, galerinha Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau